Hoje a gente vai conversar com um adolescente que sem saído da adolescência. Ele passou 29 anos na adolescência, o casulo. 30 anos. Demorou. Brincadeira essa história da adolescência. Demorou. Bem retardado. Eu li uma entrevista dele, ele falava muito nisso, que ele estava saindo da adolescência, que ele estava resgatado, que ele estava maduro, que esse disco, ideologia, é um disco da maturidade. Da maturidade. Então vamos da maturidade. Como se sente o rapaz da maturidade? Ele se sente maduro. Espero que eu não apoderesse caia. Que laranja é madura na beira da estrada, tá lixada. Mas é uma brincadeira que eu faço, porque realmente eu tive uma adolescência muito grande. Eu fui muito responsável durante... Graças a Deus, eu tive um período de responsabilidade muito grande, porque eu ganhava dinheiro do meu pai para ser a mesada do meu empresário. Então eu fui do meu pai para ser o meu empresário e o dinheiro ia pintando. Quer dizer, eu nunca tinha parado para pensar na minha carreira, no que eu tinha para dizer para as pessoas. Era uma coisa meio... As coisas aconteceram sempre na minha vida de roldão. A vida de roldão. A vida de roldão. A vida de roldão. A vida de roldão. Eu nunca pari para pensar na minha vida. Foi tudo demais, né? Era tudo fácil. Até o afeto, né? Tudo, tudo. Firo único. É, tudo. Querido, amadíssimo. Queridíssimo. Que bom também, né? Que bom, pois é. E isso que te deixou ser um exagerado e agora deixar de ser. É, essa pessoa é menos rejeitada do mundo. Porque lá em casa realmente é a única coisa que eu nunca teve. É o contrário. Eu se focando. Gente, eu tenho amor pra caramba. Essa maturidade tem a ver também com o ano barra, né? É, mas não fora tudo que eu passei. Fiquei doente, tive super mal. Entendeu? Foi uma coisa que você ficar no hospital dois meses, pensando, olhando para uma janela. Quer dizer, eu revi, fiz um videoclipe. Não foi nem videoclipe, foi uma novela. Agora é uma gadã. Víde livro. Não foi um vídeo, entendeu? Não foi nem um clipe, não. Então, minha vida toda, eu repensei tudo. Eu pensei em tudo. Entendeu? E... Então, eu fui pra esse disco. Foi o primeiro disco que eu fiz, que eu pensei no disco primeiro. Foi o disco todo conceituado antes. Até a minha voz, eu como cantor, eu pedi pro Nilo botar os tons todos um pouco mais baixos. Porque eu sempre era assim, ensaio, tava bom em lá. Em lá tá bom? Tá. Ô, ô, ô. Mas aí, não, bota num cizinho. Dá uma aumentadinha, porque eu gostava de berrar, entendeu? Cantar os berros e tal. Nesse disco eu falei, não, vou tentar mesmo nos rockers, vou fazer uma coisa, cantar mais. Mas, sabe, todo mundo repara que eu tô com a voz mais melodiosa, uma coisa mais cantando mesmo, né? Menos pra Mick Jagger, mais pra querendo chegar no João Gilberto. Mas uma coisa assim mais, sabe? Mas, as minhas letras, que eu gosto de falar de que eu sou letrista, né? As minhas letras me daram bastante, você vendo a temática, assim, né? Porque eu escrevia muito a minha vida, assim, nos lugares que eu ia, né? A minha praia, né? Ali o meu mundinho, em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. E a partir de um ano pra cá, eu comecei a me preocupar em ver do lado de fora da Janela, em ver o coletivo. Pois aquele garoto que ia mudar, mudar o mundo, agora existe a tudo, em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morrerão de over-top, é, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra dizer. Ideologia, eu quero uma pra dizer. Tem umas coisas nisso aí, né? Olha só, ano passado, o Cazuza ganhou o prêmio de melhor letrista da MPB. E o Senna ganhou o prêmio de melhor cantor de rock. E aí, meu amigo? E aí, qual é a sua? Eu acho que eu sou MPB roqueiro, é uma coisa nova que tá surgindo. Como é que você se sente melhor? Eu me considero roqueiro, basicamente, porque eu comecei no rock, e o rock foi uma coisa que mudou a minha vida muito. Mas eu sou muito MPB também. Eu fui criado aqui no Bassanova, ali em casa, meu pai, produtor de Bassanova e tal. Então eu tenho esses dois lados, muito fortes, né? Todo mundo fala que as minhas letras, se tirasse o rock, poderiam virar grandes sambas, moleiros, entendeu? Que eu tenho essa coisa como letrista de dois cotovelo, de meio influência do Lupicine. Isso tá aí, hein, Cazuza, que te inspira, que te diz. O país é esse, hein? O país é esse, hein? Eu acho que tem aquela coisa, né? Que mostrar a cara daí. A gente tá... Eu acho que o Brasil é meio... É triste, né? Triste estrópico. Eu acho que o Gerson é o símbolo de tudo de errado, coitado. Ele fez um anúncio que era o brasileiro, que é Cidadem, coitado. Ele foi usado pra isso, mas isso é imagem pra mim de tudo que dá errado no Brasil. Sabe, aquele Cidadem, é o português que veio pra cá pra roubar o ouro e voltar pra fazer castelo em Portugal. O Brasil é um país de saque. Quem vai mudar o Brasil vai ser um presidente que saque isso. Você acha que a gente tem chance de, através do sonho e da gente mesmo, do você, do seu trabalho, da sua poesia, da sua música, alterar isso? Todo mundo, eu acho, tem um intuito de querer mexer um pouquinho com esse sonho, botar fogo nele, assim, né? Sei lá, acordar as pessoas, né? É um sonho acordado, viver. É um sonho acordado que é genial. Afinal, a gente quer chegar numa festa, é melhor. Esperar uma festa é melhor, todo mundo possa participar, né? Valeu, casu do Paulo. Um beijão. Beijão. Gente, uma boa tarde, bom final de semana e até segunda, com certeza. Não me convidaram a festa pobre e os homens armaram pra me convencer a passar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.